Esse curso que nós trazemos para a Câmara, tanto para os servidores da Câmara, como para os vereadores e também uma oportunidade para os servidores do Executivo, onde hoje temos aqui representantes da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, Meio Ambiente, Administração, Secretaria de Obras também, todos que estão aqui no intuito de que aderir um pouco mais do conhecimento do que é fiscalizar um contrato, o que é ser fiscal, gerir aquilo ali com firmeza, com propriedade no seu trabalho e eficiência, né, Luiz? Então, trazer o doutor neste momento, para nós é satisfação, porque a gente sabe o resultado que ele já proporcionou para o nosso corpo de trabalhadores, servidores da Câmara Municipal, sabemos que o outro curso que ele deu foi um sucesso absoluto e agora, neste momento, a gente sabe também, finalizando na data de hoje, estaremos encerrando mais tarde, mas, assim, com muita eficiência e transparência, ele vem trazendo, e o melhor de tudo, Luiz Otávio, que, assim, todos os servidores que aqui estão presentes, né, tem a Secretaria também de Assistência Social que se faz presente, está tendo aquele bate-papo, tirando aquela dúvida pessoalmente, podendo ter essa oportunidade de esclarecer as situações para melhor trabalhar em seu setor. É importante a gente destacar justamente isso, né, essa abertura que a Câmara Municipal fez também para os servidores do Poder Executivo. Isso mesmo, Luiz Otávio, assim, eu busco, de alguma forma, trazer essa oportunidade, porque a gente sabe que vai agregar, vai ser eficiência no trabalho deles, e o setor público é obrigação nossa de estarmos aí ativamente trabalhando com eficiência. Obrigado. Obrigado.